Olá, eu me chamo Alex Caio Borges e eu irei apresentar o trabalho intitulado Desenho Emocional e Coleta de Dados à Distância, avaliando o Google Forms como ferramenta auxiliar, que os outros autores participaram do estudo. Bem, ele se passa na pandemia do Covid-19, onde várias áreas foram afetadas, incluindo a pesquisa, qual teve as ferramentas de pesquisas virtuais, se tornaram uma grande aliada durante esse período, incluindo a ferramenta Google Forms, que vai ser analisada na pesquisa, considerando aspectos relacionados à experiência do usuário, usabilidade e emoção. Aqui, uma imagem mostrando a ferramenta em questão. Bem, o estudo se inicia a partir de um grupo de foco, qual nele foi proposto um roteiro para ser aplicado na plataforma com perguntas a respeito de um estudo de pareidolia facial no design automotivo. E, para isso, foram selecionados cinco modelos, previamente estudados por The Maison, e também 24 emojis no formato de círculo amarelo com desenhos modelos que emulam alguma expressão emotiva, sim, alguma expressão emotiva, e também que tivesse alguma característica ou adereço que lembrasse, né, algo presente na parte frontal dos carros selecionados. Aqui, os carros e os emojis selecionados, né, trabalhados no estudo, também foi elaborada uma jornada do usuário. Para isso, foi disposto de dois pesquisadores, um com conhecimento sobre a plataforma, né, possuindo domínio, e outro que possuía pouco conhecimento ou pouca afinidade sobre o Google Forms, e esse foi colocado para realizar o roteiro criado e depois passado para a jornada do usuário, né. E isso daí foi feito para colher as opiniões, as emoções geradas durante esse teste, a fim de entender, né, as necessidades, uma necessidade de adaptação, e também para ter a visualização nítida da realidade do usuário, né, que foi feito, nesse caso, considerando a experiência sensorial, não somente a questão da funcionalidade de construção do usuário. Aqui, o modelo que a gente usou, a jornada do usuário, primeiramente tem, né, a sessão de fases de jornada do cliente interno, o pesquisador com menos conhecimento, ele listou nove fases, a partir de todas as etapas do roteiro, aqui elas e sua breve descrição, e em seguida, né, lá no template, a gente tem parte focada na análise das variações de emoções do processo, e aqui a gente percebe no gráfico que somente a fase 5 teve uma emoção negativa, e as outras fases, elas alternam entre quatro, né, na emoção positiva e as outras quatro no neutro. Que a gente lista as barreiras e oportunidades relatadas, também, né, dando destaque à fase 5, que foi a única que apresentou uma barreira que não foi, não foi derrubada, né, infelizmente, foi a questão da randomização, que era para ser feita somente na sessão do estudo de parede oleofacial, né, somente a randomização das imagens dos carros, e infelizmente isso não pôde ser feito, porque a plataforma, ela não tinha esse recurso, ela tinha somente o recurso de randomização do formulário inteiro, logo, impossibilitando essa etapa do roteiro. E aqui a gente lista também as principais vantagens e desvantagens colhidas durante a pesquisa, e a gente concluiu que ao longo de toda essa análise, a partir da jornada do usuário, feita aí, né, dentro desse roteiro, para esse tipo de pesquisa, que a ferramenta do Google Forms, ela desempenha uma gama de ações funcionais positivas, que auxiliam nas necessidades dentro desse tipo de pesquisa acadêmica, porém, né, infelizmente, peca na questão da randomização, né, limitada, né, não, não possui essa questão de deixar separado as sessões, logo, ela teve esse caso, porém, nos, em todas as outras etapas, ela teve um saldo positivo, e assim, né, a gente teve esses dados colhidos no estudo, aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas, e é isso.